E aí galera, beleza? O Supar do Gamer na área trazendo pra vocês GTA Online. E tô aqui com o Gabriel Ferreira e o Nanikovski. E aí? E estamos aqui nessa zoeira no GTA. Como é que é o nome desse GTA aqui? Ah? Como é que é o nome desse GTA? A gente tem assalado, é o Multistap, tchau. Então eu não sei porque eu comecei a jogar agora há pouco. Enfim, não, não é você não. E morri já aqui com o carinha. Mas beleza, ele tá jogando aqui. De aqui a pouco eu achei ele pra matar. Mas beleza, é esse aí. Vamos aqui, ó. Aqui é ele aqui, ó. Ele já morreu aqui na minha frente, mas eu matei o carinha de time. Sua morte será vingada. Grave. E matei o carinha de novo. Só pra confirmar. Só pra confirmar. Ah. Então galera, nós estamos aqui com... Meio que uma rivalidade aqui com os carinha da nossa... Da nossa HQ mesmo. E... Tá foda. Caramba. Ei, o carinha matou eu. Matou eu, sei eu. Levou os dois. Mesmo carinha. E... Tá numa guerra de HQ aqui. Olha lá, na sniper. Mata. Matei o... É o Mexica. Não. Não. Lyoko. Ah. Pô, essa arma aqui não tem dano não. Essa aqui é. Silenciador. Ah, pegou. Ai, ai. Matei dois. Vamos dar um rolê de carro aí. Vamos. Pegar a cold aqui. Rolete. Então vamos dar um rolê de carro aqui pelo... Esse mapa aqui. Que é o mesmo de sempre. Nunca muda. E... É isso aí. Pô, desgraça. Dei de frente com o carinha aqui. Primeiro matar o rival aqui. Lalo. Cadê você? Cadê você? Dois e o rapam. Ah. Pegar essa desertada aí. Então vamos dirigir, né? Poxa. Dá pra tirar de ele, sabe? Exato. Só não vou matar o C agora, porque eu quero dar rolê. Valeu? Então, eu tava jogando ali, galera. Putz, os caras morreram umas 300 vezes pra nós. Eu sempre esqueço que aquela rolê tá fechada. Os caras morreram umas 300 vezes e... Ficou bravo. Viu, se revoltaram. Bateram na mãe. E... Vieram matar nós. Mas não conseguiu. Aceite. Que dirige, ó. Que dirige. Quero ir pra lá. Não quero ir pra cá. Vamos pegar o bondinho. O bondinho tá livre. Vai, 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 vai. Deixa que eu dirijo. É meu. Vou subir em cima. Aí, vai. Como é que vem? É? Nossa, que bugado. Você abre a porta do bondinho. Vai, vai. Oi, desgraão. Peraí, peraí, peraí. Você avisa quando você for cair. Vai, vai, vai. O negócio lento. Calma. É só você começar a andar. Tá vendo esse bondo ali da hora? Vai, eu caí ali. Vamos ver se a gente consegue pegar um milhão aqui. Vamos. Vai, é o melhor carro que tem, ó. Não perde velocidade na subida. Vamos ver se rampa. É, né? Morri. Eu morri. Pode ir, pode ir, pode ir. Continua. Enquanto ela perde o H aqui. Vou matar o carinho. Pegou um milhão por hora. Eita, pega. Se dependesse do dirigir isso aqui no trilho, ele já tinha descarrilhado. Eu amo e joy. Legal, uma life ali. Curvas assassins. O bondinho é muito tosco. Tem até um negócio ali de... De virar os felsis ali, mas... Não sei pra que ele serve. Também não. Caramba, tem que dar uma volta no mundo pra ir. Lá de volta no HQ. Tem um parkour aqui, ó. Tem um helicóptero lá em cima. Eita, tem um cara que fez esse carro de mineração. Que dólar. Tem ideia aqui. Para, para, para. Eita, pega. Hum. Não para, não. Não para, não. Capotei. Pulei pro carro. Vou pegar um carrinho roxo aqui. Vou olhar lá daqui, tá? Esse daqui perto. É. Ah, o cara veio atrás de mim. Esse Lyoko. É. Lyoko. Será que vai ter uma vida? Não pegar a vida. Eita, porra. Eita, porra. Eita. Eita, porra. Eita. Linguista calabresa. Linguista calabresa. Linguista calabresa. Eu morri, morri. Linguista calabresa. Eu morri. Tô indo pra baixo. Tem como se drogar aqui não? Quero drogas. Ah, morri. O cara pegou uma raiva tão grande da gente que tá foda agora de jogar. Vou mexer com ele. Ha! Ganhei! Ser ruim, mano. Acabei, acabei. É! Ó, agora eu vou picar bastante. Ixi, recarregou. Droga! Nossa, tem um cara... Um árabe. O cara me matou com fogo e eu mato ele com raiva. Ah, ele me matou. Ah, mas eu matei ele. Toma lixa. Lixo. Lixo. Menteu lixo. 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 Menteu lixo. 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 Não banho, mano. Vê essa paradinha muito louca. Achei um ali, ó, achei um ali. Achei, achei. 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 Aqui. É, você tá atirando em mim, né? Ah, tem que matar você. Ah, o cara tá lá em... Pô, tem cara em inimigo lá em bar da base. Pô, o cara é muito perto de mim. Eu não consigo ver. Ixi, cara. Vai pra mim, hein? Joga, droga. Ai, matei, matei, morri, matei. Ah, matei. Eita, caramba. Eita, caramba. Tapa pestilha. Nossa, o negócio de cutucar. Uuuui. Tô mandando a cutucada. Você bugou seu micro aí? Ah, vem, 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 vem. Achei, não tá feita. Hoje não tem a fim. Opa, tá? É do chacão. É do chacão. É do chacão. Ih, lixos, lixos. Ah, morri, morri. Ah, morri. Ai, não pega colete não. Pega não, pega não. Ai, 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 ai. Ai, dói, 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 dói. Eu vou me matar por mim. Eu vou me botar pra esses caras. Ah não, vou morrer que nem... Que nem lixo. Nem vi como. Ó, o carinha levou dois. Tô dentro do HP. Ó, os dois parceiro. Nossa, agora eu não sei de snipe. Toma. Fazer snipe. Eita, noob. Noobson. Yuhuuu. Só tem noobson nessa base. Joga. Sua morte está eliminada. Obrigado. É nóis. Desculpa. Eu vou matar. Ai, caralho. Ah, você roubou meu kill. Na verdade eu roubei. Cara, não é que eu mando no servidor agora, mano. Entendeu? Matou? Aí eu matei Deixa eu ver Olha Tô em primeiro Ou não, ei lá Tô em segundo Tô em primeiro também Vai morrer Nossa, tô mentirão Tô tomando mentirão de todo lado Você tá com Vai matei 49kg, agora você tá com 50kg É, você tá com 50kg Mas eu tô com mais 10kg Não, você tá com 50kg Tô morrendo demais Mas você começou a jogar primeiro Ih, show Onde você tá vendo o tiro que eu não tô vendo Aqui, ó Esse cara solitou Nossa, tô mentirão de 12 Matei ele pra você No peito No peito Deserto Matei mais um O DP roubou o meu Pio Ah, roubou Ah não Não, eu matei Quem tá atirando Quem tá atirando Lá em cima Não, do lado Mata aqui, mata aqui, mata aqui Errei Psss, vou pegar colete É um pento Entendido Matei dois seguidos Oi Matei dois seguidos Ah, eu sei Tira, tira, Jau Ih, eu, eu O instinto de matar dois já tá avisado Agora é esse Ô mãe, vamos parar com a loucura Tira o cardenal Passa na frente não Passa na frente não Pô, morreu É que desgrama Tem um carinha a seguir nós Mãe, ô mãe, ô mãe É o Lalo O Lalo vortou Você vai colocar assim Nossa Viu isso? Pra ali Mas tipo, eu não faço certinho Eu edito, traga Eu deixo tudo editado Surpreendido Mãe, porra Joga jogo de terror Jogo de terror Ah, meu colete Meu colete Peguei Peguei Ah Não gostei Olha o Lalo, olha o Lalo Olha o Lalo Olha o Lalo aqui Olha o Lalo ali Matou ou não? Eu sei que ele tá jogando granada Olha eu aqui Não, tem um banho aqui Quase matei Vou matar ele Matei Olha o Lalo Olha o Lalo Tá com o Lalo aí Ah, morri O Alejandro O Alejandro O Alejandro me matou Corre, corre Corre por esse Vule Olha o Karim de Verde Olha o Lalo Eita, em cima? Onde ele tá? Ah O Lalo O Lalo tá atirando em mim Cadê ele? Cadê ele? O Lalo lá? Não Cadê Lalo? O que que é esse cara aqui? Quem? O que é esse cara aqui? O que é isso aí? Alejandro Porra, você olha de costas do bagulho Deixa o helicóptero, deixa o helicóptero Os caras, vai ter que dar rolê? Vamos correndo É bem bonito Mas os caras não Sumiram tudo, vamos, vamos Vamos procurar então Falta três pra mim alcançar os cintos Ah, filho da mãe Ah, eu sei Ah, mas tu Caramba, agora falta o quatro Não, falta três ainda Ah, seu kill não foi confirmado Ó, tem um carinha perto aí, ó Porra, o cara ficou sempre pelado por um Um barulho Um carro sem roda aqui Pega ele Pega ele Vou pegar Isso, um carinha perto da luta Brinca ele, brinca ele Cadê o C? Pega embaixo E aí, é bomba? Quem é que tá tirando bomba? É o C, né? Não. Cara, foda-se ele lá, ele é um bonde. Vai, vai pegar a visão. É o Lalo ainda. É o Lalo? Pé colete, pé colete. Pega colete. Eu não pego, ué. Eu sou gordo, cara. Vem, Elias. Pega o colete, vai. Vai morrer do mesmo jeito. Ah, ele tá correndo. Vai morrer do mesmo jeito, não interessa. Ele correu. Tá parado o quê, ué? Só atrás dele? Vou matar ele. Acho que tem um carinha de helicóptero aqui. Nossa, o cara entrou de helicóptero. Dentro da base. Olha lá, olha o que o cara fez. Vem ver isso. Vai morrer. Vamos matar um cara aqui. Morrer. Nossa, o cara entrou de helicóptero dentro da base. Nossa, e outro me atropelou de tanque de guerra. Ah, ele entrou ainda? Não, né? Helicóptero não. Ah, tá assim, ó. Nossa, ele explodiu. Tem um de verdinho aqui, ó. É, então. Ele que tava ali, com helicóptero aí. Cadê ele? Matou? Aham. Botou lá pra HQ dele. O cara conseguiu entrar de helicóptero, mano. Aqui, ó, o espaço. Tem um aí em cima, tem um aí em cima. Ô, oi. Foi se esconder. Ai, caralho. Não, não, não. Ó, o cara matou nós dois. Novamente, ó. Caramba! Batei o capistolinho. Tá louco, um fio de vidro. É eu, é eu, é eu, é eu, é eu. É o que... aqui, ó. Quem que é, Elias? É. Ah, tá. Vixe, eu vou morrer pra ele. Eu sempre acho que vai. Pega ele aí, segue ele aí, segue ele. Acertei. Vou pegar ele pra outro lado, né? Tá vendo ele? Ah, ele vai no avião. Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora, galera! Vem fora, galera! Não deu não. Olha aqui, olha aqui! Ih, pulou! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Pega dele! Tá na árvore! 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 Acho que ele morreu, mano. Não sei não é que ele não. Não, morreu não, ele tá ali, ó. A gente lá. Tá na árvore! 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 Que piada! Tá na árvore! Tá na árvore! Tá na árvore! Eu tô falando um negócio que tá feio, mano! O Alexandre tem que pegar uma roupa dentro da parálvore! Aí, não se for! Tem que esticar! Cara, você é uma carinha! Pera, vou desligar um pouco o microfone. Não, deixa ele ir feio, fica aí! Quantas horas já deu de gravação? Fui atropelo! A roupa é sua! Mata, mata! Vai, foi mal! Não interessa, pode jogar o que você quiser, eu vou te matar! Tem dois verdinhos aqui, ó! Lixo! Ah, vai, eu tô subindo lá! Um já era! Elias, GTA já era também! Eu que eu matei! Eu sei! Vou morrer! Fogou meu kill! Ah, até eu roubei! Ah, morreu também! Cadê você? Ixi, tô matando em mim! Ixi, tô matando em mim! Matei o cara aí que tava aqui em cima! Ó, tem um cara aí em cima da base de verbo! Deu, eu matei! Ah, não! É tarde! Acabei de matar ele! Cadê os T? Tá de C! Ah, vamos dar um rolê de carro! Ah, os caras não tá tudo aqui! Vazaram tudo! Nada! Sky! Cadê o C? É a vida! Ah, é a vida aí é só! Davi! Que Davi! É a vida! Vamos atacar os... Galera, nós vamos atacar os HQ dos caras agora, mano! Vamos lá nessa tristura aí muito louca! Essa viagem anual! Ó o Fantastic! Fantástico! Cadê os carinha? Matei! Os carinha que tava perseguindo nós faz tempo já, mano! Porra, continua andando! Porra, continua andando! Ah, mas não alcança não! Ó o carinha, ó o carinha aqui! Tô vendo ninguém aqui! Ah! Ah, ah! 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 Cadê o carinha? Sim! Viu? Não acha que vai atirar em mim, não, né? Não, não. Ai, ai, ai. Tô levantei na bunda. Ai. Sai, desce, desce, desce. Corre. Errei. Aqui, ó. O cara aqui de tratamento. Sai, sai. Ah, morri. Sai, corre. Mata, mata ele, mata ele. Tem um carinha aí, ó. O C, 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 Sissi. Ai, droga, não vi. Ah, não deu tempo. Cara, eu dei um bugado muito louco aqui agora. Cabelo é um beat. Cadê o C, cadê o C? Eu acho que você é perto de mim aqui, não é não? Acho que tem um carinha de tanque perto de mim. Quem tenta pegar o tanque? Onde que é? Lá na área 51. Tem um. Bora. Bom, galera. Estamos indo lá na área 51 agora. Buscar um tanque de guerra pra dar uma zoada com os caras aqui. E provavelmente matar muitas pessoas inocentes que estavam vendo a rua. Mas... Beleza. Ai, sobe. Buzina, 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 buzina. Nossa, o carro tá sem roda, cara. Pegar do carro. Cerro em direção e mato. Carro sem roda, rapaz. Que nada, pra mim tá carro sem quatro rodas. Pegar o carro. Pegar o carro, só fazer isso aqui. Ai. Comenta o gay do vídeo. Hum. Hum. Eita, pega. Eita, pega. Eita. Você põe aquela musiquinha. Cara, você deu uma bugada muito louca. Eu não posso sentir nada. Vou pegar uma caminhoneta. Cara, você vai pegar a bugada que você deu. O carro ficou quicando assim. Bem que nem aquelas putas de puteira assim. Ficou vivendo 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 assim. Tem um refrigerante aí pra tomar ou tal. Alguma coisa assim. Hum. Acelera essa biroski. É o máximo. Buzina, buzina. Puxa, tá diminuindo a velocidade ainda. Tá acontecendo. É, da pista funciona. Hum. Vamos estourar as rodas e colocar o carro no trilho. Hum, é. É Deysia essa porra aí. É. Tem que comprar Deysia. Acabou a novela. Chiquititas. Cine Família. It's me, Mario. Hey, it's me, Mario. Tem carinha lá na... Vai ter carinha lá na... Na S51, lá lá, ó. No mapa. Sniper. Não. Mas chega lá. Pega o bagulho. Não complicou, então. Não complicou, porque eu também não tenho. Tem mais de um carinha lá. Pode vir todo mundo. Ah lá, igual a do Rio que seca. É, mas é claro. É legal passar de avião aqui. O tanque, é o tanque. O peito, o peito. Só tem um tanque só. Cadê a galera? Tá ali no meio do percuro. Vamos lá, vamos lá. Você quer ir de tanque? Não, então vamos descer do carro. A gente tem mais chance. Nossa, eu tô... Ai, desgrama. Ah, meu Deus. Matou você? Não. Tá quase. Tem um carinha aqui, ó. Põe. Filho da mãe. Vou esperar você aqui na base. Quando você morrer, você vai pra cá. É. Tá bom com o mundo. Droga, droga, droga. Ah, vai pra cima. Não, não. Eu quero chegar aí. Vou ir de frente pro tanque. Venha. Eu vou te pegar primeiro. Ah, eu vou te pegar. Matei um. Matei um. Matei o que te matou. Ah. E aí Eu vou pegar o carro aqui, vem atrás Vamos parar de gravar Ah, quase pego Matar outro Eu tô bugado Bom galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa aquele like Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos Bom, deu um pouco de trabalho fazer essa edição Mas se você quer mais Essas edições Esses vídeos bem editados Com bastante cortes e tal Deixa aí nos comentários, valeu? Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau